Olá pessoal, aqui o professor Demilson Ferreira Ribeiro. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Continuando a nossa disciplina, avaliação educacional. Pessoal, seguindo o nosso cronograma, nós estamos na aula 21. Nessa aula 21, nós vamos trabalhar o binômio inclusão e exclusão, que é uma questão social muito envolvida dentro da nossa disciplina de avaliação educacional. A primeira coisa que nós já aprendemos durante todas essas aulas no nosso cronograma de aulas é que é fundamental rever e atualizar os conceitos e as práticas avaliativas que nós temos hoje em dia, que são tradicionais, normativas, padronizadas e classificatórias, dentro desses sistemas educacionais, nas suas mais diversas dimensões que nós temos analisado. No caso das necessidades educacionais especiais, os rumos da avaliação, eles devem estar servidos da implantação de apoios necessários ao progresso e ao sucesso de todos os alunos. Então, lembrando que nós temos aqui um viés, que é a chamada educação inclusiva, visando especialmente a melhoria das respostas educativas, né? no contexto educacional. Bom, igualmente, gente, é uma unanimidade a necessidade de ressignificar os procedimentos e instrumentos de avaliação da aprendizagem, em geral, como nós vimos até agora. Mas destaca-se especificamente o quê? A importância de contextualizar os procedimentos avaliativos, incluindo-se outras variáveis de análise, como nós estamos aula após aula discutindo. Em relação a estes, fica evidente o quê? A necessidade de se levar em conta as diferenças individuais, particularmente se tratando de pessoas com deficiência, que nós vamos falar especificamente nessa aula. Lembrando que nós temos até o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E com limitações decorrentes às condutas típicas de síndromes neurológicas, psiquiátricas e até de quadros psicológicos graves, que atrapalham, né, em certos aspectos aqui. E outros que... Bom, na perspectiva da educação inclusiva, que é o nosso foco aqui, que nos importa muito, nós temos alguns princípios básicos e norteadores. O primeiro deles é o seguinte. A avaliação é um processo compartilhado, a ser desenvolvido preferencialmente na escola, envolvendo os agentes educacionais. A finalidade, então, é conhecer para intervir de modo preventivo e remediativo sobre as variáveis identificadas como barreiras para a aprendizagem e para a participação, contribuindo para o desenvolvimento global do aluno e para o aprimoramento das instituições de ensino. Um segundo princípio que fica plasmado aqui é que a avaliação constitui-se num processo contínuo e permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino e de aprendizagem, objetivando identificar potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e das condições da escola e da família. Essa proposta, gente, ela decorre desses princípios que nós acabamos de apresentar, né, e insere um novo paradigma para avaliação, que está concretizado no trecho a seguir, que eu acabei de extrair das diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que diz o seguinte, no decorrer do processo educativo deverá ser realizado uma avaliação pedagógica dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, objetivando, veja o objetivo, identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo educativo em suas múltiplas dimensões. Essa avaliação, gente, pedagógica que a gente acabou de falar, ela deverá levar em consideração todas as variáveis, as que incidem na aprendizagem comum, e aí nós diremos individual, as que incidem no ensino, como as condições da escola e da prática docente, as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem como as relações que se estabelecem entre todas elas. Sob esse enfoque, ao contrário do chamado modelo clínico tradicional e classificatório, a ênfase, então, recai no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da instituição escolar. Com base nessas recomendações aqui, plasmadas nos diretrizes curriculares, elas ressaltam que as dinâmicas interativas e sua natureza contextual deduz que o processo avaliativo servirá para a tomada de decisões acerca do que é preciso fazer para atender as necessidades identificadas. Então, construir caminhos que permitam a remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação de todos os que compõem a comunidade escolar é sua grande meta. Ou, em outras palavras, a avaliação torna-se inclusiva na medida em que permite identificar as necessidades dos alunos, de suas famílias, das escolas, dos professores, mas identificá-las apenas não basta. É preciso, então, construir propostas e tomar as providências que permitam concretamente satisfazê-las. A fundamentação teórica aqui apresentada, ela baseia-se na concepção interativa contextual do desenvolvimento e do processo ensino-aprendizagem. É importante que os resultados da avaliação, nesse caso, não apenas sejam determinados como dados de coletas, não sejam apenas tomados de per si, fragmentados, mas que possam servir à análise profunda, relacionada. Então, vamos falar num outro tópico aqui, o processo de avaliação na escola, revendo os conceitos e posições. Bom, o termo avaliação é a nossa palavra-chave da disciplina, nós exaustivamente já falamos dele, mas cito aqui o dicionário novamente, para aqueles que estão um pouco perdidos ainda. O que significa avaliação? Significa determinar valor de, por meio de um processo de apreciação, de ajuizamento ou de análise das características observáveis em pessoas e objetos, fatos ou fenômenos. Com propriedade, Cipriano Luquez substitui a expressão juízo de valor por juízo de qualidade, e aí explica no seu argumento. O termo valor possui uma significação sociofilosófica política, estratégica abrangente, que ultrapassa os limites instrumentais da avaliação da aprendizagem, que subsidia as decisões do processo ensino-aprendizagem. Então, além dessa razão, pode-se acrescentar aqui o aspecto quantitativo. O termo valor sugere. Tal observação que nós acabamos de fazer, ela reveste-se de grande importância, principalmente porque, tratando-se da avaliação que se realiza na escola especificamente, constata-se que a maior parte da literatura diz respeito à aprendizagem do aluno e às técnicas usadas com o objetivo de aferir, medir o seu rendimento escolar. Sob essa ótica, a avaliação tem sido utilizada como aferição, como julgamento do aluno, atribuindo-se valores que supostamente medem o que ele aprendeu ou não, e que promovem ou reprovam. Essa é a grande dinâmica. O resultado da medida apresentada na avaliação ou no processo avaliativo é apenas uma nota, ou conceitos, como geralmente nós questionamos aqui. Traduz um erro ou acerto do aluno em determinadas questões de um teste, de uma prova ou de um exame, de um exercício que vale nota. Essas práticas avaliativas, gente, elas têm sido veementemente criticadas por inúmeros autores que eu citei aqui nessas vinte e tantas aulas. Entendem eles que a avaliação, como parte integrante do projeto pedagógico da escola, como um dos elementos constitutivos e não um mero procedimento técnico de aferição, referente apenas ao desempenho dos aprendizes. As críticas à determinação do valor, traduzindo em uma mera nota, numa pedagogia do exame, como nós citamos aqui, que é um exercício meramente autoritário, não significa que se tem que desprezar ou abolir as práticas avaliativas. Tampouco deve-se considerar nelas a importância dos julgamentos, das apreciações e das análises das características. Devem ser consideradas aqui como significativas para o sucesso do processo educacional escolar, de todos que convivem na comunidade de aprendizagem, que é a última instância à escola. Além dos questionamentos cabíveis aqui, quanto à qualidade da medida utilizada, diversos outros autores e autores aqui citados questionaram acerca do significado da avaliação. Esse tipo de problematização do tema apresentado tem levado educadores, e aqui nós citamos a Jussara Hoffman, alertar as diferenças entre pesquisar e avaliar em educação. Pois enquanto a pesquisa tem como objetivo a coleta de informações, análise e compreensão dos dados objetivos, A avaliação está predominantemente a serviço da ação, colocando o conhecimento obtido pela observação e investigação a serviço da melhoria da situação avaliada. Luquez ainda distingue que a verificação da avaliação da aprendizagem, na medida em que o ato de verificar pode ser traduzido como ver algo é ou não verdadeiro, No caso do aluno, pode ser interpretado como investigação da verdade, do que ele sabe ou não sabe sobre aquele tema. No momento em que é dado, obtido, configura um objeto examinado. A verificação da aprendizagem cerra-se aí, por meio de uma aferição, como medida. Deve-se considerar ainda o quanto essa verificação está impregnada de arbitrariedades, desde a escolha do padrão da medida, até as caracterizações que impõe aos sujeitos, analisados segundo a sua performance. Acrescente-se a todo esse aspecto aqui levantado por Luquez, a respeito das consequências que acarreta para o aprendiz. Segundo o resultado da aferição, ela será ou não aprovada ou reprovada, repetente ou evadido, ficando a sua autoestima e a um dos aspectos muito comprometida, além do tempo de vida que isso representa. Embora possa parecer mais cômodo aos professores organizar provas que lhes permitam atribuir pontos para os certos e retirados para os errados, organizar tais procedimentos de verificação da aprendizagem não é tarefa fácil. De modo geral, os professores preparam exames que nós já estudamos sob pressão. Há que apresentar de tempos em tempos as notas dos alunos, os conceitos, preenchendo fichas com resultados de medidas que supostamente informam o objeto, a aprendizagem. Muito diferente é o ato de avaliar, porque não se encerra na configuração do objeto avaliado, traduzido por médias que sempre são destacadas por uma unidade medida, com um escopo, um objetivo. A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo uma decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação congelada, que congela também o objeto. E a avaliação, por sua vez, ela direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. Com essa linha de raciocínio aqui exposada por Luquezzi, nós podemos observar que a escola brasileira, gente, ela opera com a verificação e não com a avaliação da aprendizagem, o que precisa ser revisto em prol de uma pedagogia transformadora. Em nossa cultura, os professores mostram-se mais preocupados em atribuir notas ao desempenho dos alunos, como se medida que expressassem resultados fosse o mais importante aspecto da avaliação, em vez do seu significado, principalmente sua função. Enfatiza, então, que a avaliação é elemento do processo de ensino-aprendizagem, e sugere que tenha características que a tornem importante para melhorar a qualidade do referido processo. Ainda no que se refere à problematização do conceito e das finalidades da avaliação, o multicitado Philippe Renaud refere-se à escola colocando em duas lógicas que nós já falamos alguma vez. A primeira lógica é o serviço da seleção e a outra é o serviço das aprendizagens. A lógica no que se refere ao serviço da seleção, aquela estabelecendo hierarquias de excelência resultantes das medidas de rendimento, e estas subsidiando o processo decisório em favor de pedagogias de intervenção direcionada que valorizem os apoios de que os alunos preferem e necessitam, aquelas referidas a normas, critérios, e este é um caráter eminementemente formativo. Bom, as justas críticas aqui apresentadas aos processos de avaliação, como determinar a avalia de, como meio de notas e conceito, têm gerado interpretações equivocadas, como a de se eliminar a avaliação das escolas e promover automaticamente os alunos. Por esse procedimento, deixam-se de analisar habilidades que os educandos desenvolvem, os conhecimentos que puderam construir e as necessidades que eles apresentam para aprender mais e mais. Então, quando os autores aqui citados, dentre muitos outros, ressaltam que avaliar é preciso, mas com um outro enfoque, que não o da aferição, da seleção, da classificação, o que se pretende sinalizar é a importância de mudarmos o entendimento acerca das funções da avaliação. Aqui a urgência, gente, é no sentido da abrangência, envolvendo, além dos aprendizes, os demais atores do processo de ensino-aprendizagem, valorizados em si. Então, a importância é conhecer os aspectos do contexto familiar e escolar que também influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, é importante ampliar o recorte que se faz do avaliado, ressignificando os procedimentos de análise e principalmente a utilização das informações obtidas. Nesse enfoque, nós podemos parafrasear aqui que a avaliação deve ser formativa, nós já estudamos, colocando-se a serviço de um fim que lhe dá sentido, inscrevendo-se numa continuidade da ação pedagógica, ao invés de exercer uma função de controle. Em outras palavras, avalia-se para conhecer e compreender a dinâmica existente em todas as variáveis que circunscrevem o aluno, objetivando a melhoria das respostas educativas, de modo que atendam ao compromisso de desenvolver a cidadania de todos os aprendizes e não avalia-se para punir. Todas essas considerações, gente, nesse capítulo aqui específico da nossa análise, faz uma revisão conceitual muito profunda a respeito dos procedimentos avaliativos, especialmente no que se refere à educação especial, que é o que nós estamos vendo, que é a rotina nossa. E aí nós temos as chamadas avaliações psicométricas, que são aquelas que apresentam seus resultados também sob a forma de medida. O caso mais marcante é a do coeficiente intelectual, o QI. Nesta aula, então, a respeito dos processos de avaliação e não de aferição dos conhecimentos, como normalmente se fala nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, referente aos alunos, e aqui o nosso foco é os alunos, que são pessoas com necessidades especiais, ainda que concentrada nos processos de aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser, aprender a viver junto, que são os quatro pilares que a Unesco trouxe para o nosso século, as indicações desses documentos que aqui nós vamos citar é muito importante, que vocês acompanhem. Embora seja o maior beneficiário, o aluno, como nós estamos falando aqui, que é uma pessoa portadora de necessidades especiais, mas visa-se também a melhoria da escola, da família e da própria sociedade. Então, a reflexão que nós fazemos aqui é no sentido de ampliar essa identificação das necessidades educacionais especiais. Passando para um outro tópico da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho das necessidades educacionais especiais dos alunos como objeto da avaliação. As expressões necessidades especiais e necessidades educacionais especiais, elas são usadas particularmente em trabalhos relacionados à educação especial, para substituir várias outras, que às vezes com um grande conceito, uma grande carga preconceituosa. Então, o conceito de necessidades educacionais especiais, ele foi definitivamente consagrado em um relatório, o relatório Arnock, de 1978, os objetivos e funções da educação, a importância de denominar as pessoas segundo as categorias classificatórias de deficiência e desajustamento social, foi questionado. O que representou, à época, uma abordagem inovadora em educação especial, evitando-se a terminologia deficiência, entendida com cune pejorativo. Os conceitos de deficiência e defasagem, desvantagem educacional, eles estão associados às dificuldades de aprendizagem. Eles foram examinados, mas aqui nós vamos tentar observar que não há uma relação bionívoca entre inabilidade física, mental e sensorial, e as dificuldades educacionais enfrentadas pelos alunos. Em outras palavras, o relatório deixa claro que a presença da deficiência, não, observem bem, implica sempre em dificuldade de aprendizagem. Por outro lado, inúmeros alunos apresentam distúrbios de aprendizagem sem serem necessariamente portadores de deficiência, mas ambos os grupos têm necessidades educacionais especiais, exigindo recursos que não são utilizados na via comum. Bom, segundo dados estatísticos, sempre muito importantes para embasar os nossos documentos, normativas, portarias e assim sucessivamente, é muito grande a proporção de alunos com dificuldades de aprendizagem. Alguns grupos com ou sem deficiência, que é muito importante observar isso, encaixam-se na condição de necessidades especiais, exigindo respostas educativas adequadas, que não aquelas que nós normalmente pensamos. Aqui se inclui, então, nessa condição outros alunos, como os que apresentam condutas típicas de distúrbios invasivos do desenvolvimento e das altas habilidades, ou superdotados. Nesse aspecto, então, nós temos que fazer uma referência explícita a um grupo, pois supõe-se equivocadamente que serem superdotados, que é o que se diz tanto, conseguirão sozinhos e sem apoio satisfazer suas necessidades educacionais, que também são especiais, por lhes serem específicas e direcionadas demais, diferenciadas. As condições pessoais desses alunos, elas devem ser avaliadas com providências cabíveis por parte da escola para lhe facilitar o caminho. Dentre os dados que poderiam ser apresentados, o relatório traz que na época em que foi traçado o relatório, 20% de todas as crianças poderiam apresentar necessidades educacionais especiais, temporárias ou permanentes, em sua trajetória. Desses 20%, estimou-se que a população inglesa, que apenas 2%, seriam decorrentes de deficiências. Olha a diferença do percentual. Além disso, em outros aspectos apresentados pelo relatório, provocaram inúmeras reflexões que nós temos que observar com implicações nos procedimentos de avaliação e posterior organização do atendimento escolar. Então, por um lado, o impacto educacional provocado pela deficiência depende principalmente do estágio de desenvolvimento global alcançado pelo aluno, por outro, as dificuldades enfrentadas, mesmo pelas mais severamente comprometidas, dependem dos estímulos e dos apoios. Esse é o nosso olhar, um olhar de estímulo e de apoio. Então, a ênfase desloca-se do aluno com deficiência para situar-se na resposta educativa da escola, sem que isso represente a negação da problemática vivida no contexto escolar. Essas considerações, elas permitem concluir o quê? Que diagnosticar a natureza da deficiência, considerando-o como o único critério de abordagem para as defasagens escolares apresentadas, comunica pouco acerca das necessidades educacionais, que são muito mais amplas e devem ser vistas especialmente por um outro olhar. Então, de outra maneira, nós podemos dizer que não existem critérios objetivos e confiáveis para relacionar deficiência e dificuldades de aprendizagem. Ainda segundo o relatório Arnol, o que nós temos? Nós temos que, para atender as necessidades, dentre outros recursos educacionais, é preciso prepare competência dos profissionais, inclusive organizar adequações curriculares, aumentar a quantidade do material didático existente, incorporando-se com a rotina, aquisição de recursos didáticos específicos para os alunos, com as suas muitas dificuldades, promover adaptações dos equipamentos. Falando especificamente no Brasil, o artigo 58 da LDB, no capítulo 5, traz uma referência direto ao aluno da educação especial. E ali no que se refere a isso, nós temos um movimento em prol da escola inclusiva, que é o nosso foco aqui. Dentro da escola inclusiva, um processo avaliativo inclusivo. Também temos aqui resolução do Conselho Nacional, nesse sentido, que é muito importante que vocês entendam que essas resoluções também exigem a inclusão. Dentre as razões, a substituição do termo excepcional, deficiente, portador de deficiência, pessoa com deficiência e outros pela expressão necessidades especiais, ela objetiva a substituição do paradigma reducionista-organicista, centrado na deficiência do sujeito, para o paradigma interacionista, que exige uma leitura dialética e interessante das relações do sujeito. Nesse enfoque interacionista, as necessidades especiais, elas traduzem as exigências experimentadas por qualquer indivíduo, que devem ser supridas pela sociedade. Enquanto que na expressão pessoa portadora de deficiência, destaca-se que a pessoa carrega a deficiência, porta, possui uma deficiência, pretende-se com a expressão necessidades especiais, evidenciar a responsabilidade social de prever e prover os meios de evitá-las ou satisfazê-las. Além disso, a mudança de paradigma aqui interacionista, nós devemos considerar também que os alunos com altas habilidades ou superdotados, evitando-se cair na cilada de que tantos os textos especializados da educação especial caem, na medida em que se referem às necessidades especiais, apenas ou quase só para as pessoas com deficiência, quando na verdade o que nós temos aqui, gente, é a validade para todos. No âmbito escolar, a expressão pode ser usada aqui as necessidades educacionais especiais, amplamente usada por todos os profissionais, e aí estabeleceu-se nesse caso aqui que as necessidades educacionais especiais e a deficiência, embora todos os alunos indiscriminadamente sintam e manifestem necessidades educacionais, alguns temporariamente ou outros de forma duradoura, dependendo das características biopsicossociais e de ajuda, precisam do apoio. Se por um lado é permitente aqui especialmente o direito de cidadania, nós temos que conhecer as necessidades dos diferentes alunos. Por outro lado, temos que, com outra maquiagem, os procedimentos de identificação das necessidades educacionais especiais reproduzam um modelo médico de avaliação, e assim será, tanto quanto mais as necessidades educacionais especiais forem concebidas como déficit, que precisam ser diagnosticadas e posteriormente inseridas numa categorização que rotula e gera preconceitos. Então, fazendo essa longa digressão em torno da expressão necessidades educacionais especiais, que por ser genérica e abrangente, tem gerado polêmicas, cabe algumas reflexões em torno das referidas necessidades, propriamente dita. Nós podemos descrevê-la a partir de recortes epistemológicos baseados nos conceitos e teorias da educação, de desenvolvimento e de aprendizagem. E aqui nós vamos fazer isso segundo o referencial teórico feito por Cipriano Luquezzi. Luquezzi deixa claro que a educação escolar é uma instância educativa, que trabalha o desenvolvimento do educando, estando atenta às habilidades cognoscitivas, sem deixar de considerar significativamente a formação das convicções. Então, junto com o desenvolvimento das habilidades cognoscitivas, dá-se também a formação de múltiplas convicções, assim como de habilidades motoras. A escola não poderá descuidar dessas convicções e habilidades. A escola cabe trabalhar para o desenvolvimento das habilidades cognoscitivas do educando e em articulação com todas as habilidades, hábitos e convicções do viver. Habilidades como analisar, compreender, sintetizar, explorar, julgar, escolher e decidir. Assim, as necessidades educacionais, que é a palavra-chave desse tópico da nossa aula, podem se manifestar como exigências de mediação nos aspectos cognitivos, linguísticos, afetivos, motores, psicomotores, práticos e sociais, para o desenvolvimento das chamadas competências e habilidades, inclusive nas condutas adaptativas, estas mais concernentes aos alunos com deficiência. As atuais práticas classificatórias que nós vemos nos processos avaliativos, devem ser substituídas. Os usos de testes psicológicos devem restringir-se a situações muito especiais, pois a importante participação do psicólogo deverá assumir outra vertente, abandonando-se as posições centradas no diagnóstico do aluno apenas. Então, o que nós teremos aqui, gente, é que tais profissionais, em suas práticas avaliativas, o desenvolvimento e a aprendizagem humana, tem uma natureza social e deve ser analisado nos mais diversos contextos e de forma contínua. Com essas observações, gente, a questão do avaliar acarreta outras referentes ao que avaliar numa abrangência bem maior num trabalho compartilhado, predominantemente fora dos gabinetes, das salas de exame. Certamente essa proposta que nós estamos discutindo aqui, ela requererá um tempo de transição durante o qual as atuais equipes passam a rever suas práticas e a fundamentação teórica que as embasem, relacionado com as contribuições teóricas e metodológicas contidas na proposta da educação inclusiva. E essa é a nossa visão. Pessoal, então chegamos aqui no ponto, né? Vamos sempre, aula dada, aula estudada, aula revisada, aula treinada, fazendo as questões, continuar desenvolvendo o nosso caderno de esquemas, de mapas mentais, para aprender cada vez mais com o Caderno Acadêmico Inteligente. Essa é a nossa aula. Espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Fiquem com Deus.